A nossa casa, o nosso estádio. Eu falar do estádio, pra mim, é um motivo de muito orgulho, né? Enfim, depois de nós conseguirmos aí passar por várias e várias etapas, não foi fácil, nós vamos sim começar a construção do nosso estádio. Eu acho que esse é o grande presente de Natal para o Ciro do Atlético e eu estou muito feliz em poder estar dando essa notícia aqui. A nossa torcida é o 12º jogador em campo. O Atlético realmente vai iniciar a construção da sua casa e ali naquele nosso estádio nós vamos ser gigantes, como nós já somos no Mineirão, como nós somos na Independência, só que com a diferença, vai ser dentro da nossa casa, é um sonho realizado. O dia que nós, atleticanos, entrarmos ali dentro daquele estádio, do nosso estádio, pra torcer pelo nosso clube, eu tenho certeza que vai ser um momento de grande emoção. E ele está pra acontecer. A Arena MRV é uma realidade, ela começa a ser construída agora, no início de 2020, e nós acreditamos que em 24, 26 meses, ela vai estar pronta e entregue, pra que a gente possa fazer uma história maravilhosa lá dentro. A torcida do Galo é a maior de todas, a mais apaixonada. Essa torcida do Atlético, que é a torcida mais fanática do Brasil, eu fico pensando, nossa, esse dia está pra chegar. E esse dia vai ser um dia de grande realização, acho que pra todos nós, atleticanos, que sonhamos com o nosso estádio. Torcedor atleticano, pode começar a contar os dias. Em 26 meses, nós todos vamos estar lá e vamos inaugurar essa arena, que será a grande redenção do nosso clube. Se houver uma camisa preta e branca pendurada no varal durante a tempestade, o atleticano torce contra o vento. Tchau. Tchau.